Eu sei que você tem um celular, então registre o flagrante que nós mostramos aqui. Quatro bandidos armados invadiram um barco na Manaus Moderna durante a madrugada de ontem. O dono da embarcação e os tripulantes foram amarrados com cordas de punho de rede e alguns torturados. Vem comigo, Breno. Confira. O alvo dos assaltantes dessa vez foi uma embarcação. O barco de recreio Carlos César estava a portada daquele lado ali em Educandos durante a madrugada. Três homens armados pararam em uma voadeira, escoraram ao lado do barco e desceram. Na hora, o dono da embarcação e mais quatro pessoas dormiam. Não perceberam a chegada dos bandidos, que pararam uma voadeira aqui ao lado e desembarcavam. Um estava com uma escopeta, o outro com um revólver e o terceiro com uma pistola. Seu José Carlos, de 59 anos, estava deitado aqui com mais quatro funcionários. Quando o senhor percebeu, já foi com a arma no seu rosto, tenunciando o assalto. É, exatamente. Quando a gente se acordou, foi com os gritos deles, né? Dizendo é um assalto, é um assalto e colocando um com espingarda, com escopeta, outro com revólver e outro com pistola. Aqui ainda estão os punhos da rede do seu José Carlos. Foi com isso que eles amarraram, olha. Aqui no braço desse funcionário ainda está a marca que foi amarrada com o punho de rede. Eles amarraram sua mão e suas pernas. Mão e perna. Estou doendo. E diziam para não olhar para eles? Era para não olhar para eles, porque eles se atiravam. Agora, seu José Carlos, estava todo mundo de cara limpo? Estava todo mundo de cara limpo, só que eles exigiam que ninguém olhasse para a cara dele, né? Você ainda levou um chute nas costas? Ele fez um espisão nas costas. Pisei na costa e colocou a arma no meu pescoço quando estava deitado. Toda essa ação levou aproximadamente uma hora. Enquanto eles estavam aqui, eles começaram a revirar os ambientes do barco. Aqui atrás, próximo à cozinha, os bandidos estouraram a fechadura desse cômodo. Abriram, não encontravam o que estavam atrás, voltaram com o seu José Carlos. Seu José Carlos, todo o tempo, ele queria o cofre. É. Seu prejuízo está estimado mais ou menos quanto? Uma faixa de 5 mil reais. Aqui no camarote, eles estouraram ainda a fechadura. E o foco de ação deles foi o cofre, lá dentro. De lá, eles levaram o dinheiro e depois, de lá, eles levaram o dinheiro, saíram pelo Rio Negro. E até agora, a polícia não tem nem pista de onde estão esses bandidos. Os bandidos estão atuando em todas as áreas. Na semana passada, aconteceu uma situação parecida onde o cônsul da Espanha foi uma das vítimas. A polícia prendeu na tarde de ontem uma dupla que fazia arrastões na Cidade Nova. Os dois haviam acabado de invadir estabelecimentos comerciais no Parque das Laranjeiras, quando foram presos. Vem comigo, confira. Cadê meu celular que você pegou antes lá na padaria? Olha aí, essa é uma vítima deles, olha. Está cobrando aí o produto assaltado dele. Foi você sim. Foi, não mente que foi você. Você assaltou a padaria do núcleo 21. Poucos minutos, vocês foram presos daqui. Eu tenho a prova. É? Então essa foto que tem aqui não é a sua? Não é a nossa. Olha, isso aí é a revolta de uma vítima da dupla, do Cristian Celane Oliveira, de 23 anos, e do Diego Santos Souza, também de 23 anos. Foram presos ontem à tarde pela Força Tática no núcleo 21. Eles, segundo a informação da polícia, fizeram vários assaltos pela manhã na área aqui do Parque das Laranjeiras e também da Cidade Nova. Como você viu, essa mulher deu cobrar dele um aparelho roubado. Segundo a doutora Graça, titular aqui do 12º DIP, eles cometeram o seguinte assalto. De manhã, o Cristian e uma mulher não identificada foram até uma loja de tecidos, a Tapajós Tecidos, no Parque da Laranjeira, renderam os funcionários. Como não acharam nada, foram embora apenas uma motocicleta roubada, que também foi apreendida. Uma moto Titã de cor verde, placa JXI 1489. Em seguida, já o Cristian e o Diogo foram fazer um assalto em uma marmoraria. Lá a situação foi bem feia, fizeram muito mal às pessoas que estavam lá. Um deles, segundo a informação do delegado, chegou a torcer o braço da mãe da vítima. De lá, levaram dois notebooks, uma quantidade de dinheiro e celulares. Em seguida, foram presos pela Força Tática. Com a dupla, foi encontrada uma pistola 765, celulares, dinheiro e também a motocicleta roubada. Foram reconhecidos pelas vítimas na tarde de ontem e agora estão aqui, olha, dentro da viatura, prontos para ir fazer o corpo de delito e ir para a delegacia. Paulo França, boa tarde. Agora, a corajosa atitude dessa senhora que foi lá, reconheceu. E essa é uma forma também da sociedade dizer que não aceita mais. Boa tarde, senhor Lima, telespectador, telespectador. Eu acho que a convocação, eu senti, não tem que ficar nessa letargia, não, nessa apatia. Eu acho que os moradores da Cidade Nova deviam ir todos para a rua, sabe, no sábado, amanhã. Aliás, é carnaval, então, até justifica, vamos fazer um carnaval em prol da segurança, porque do jeito que está não pode ficar. Eu acho que nós fizemos um grande mutirão, um grande movimento contra a dengue, nós temos que fazer contra a insegurança também isso. Então, os moradores da Cidade Nova estão convocados, comerciantes, estudantes, dona de casa, essa senhora deu exemplo. Então, em vez de ficar intimidado, vamos embora sair à luta, porque senão daqui a pouco ninguém vai nem poder dar um passo no meio da rua, porque a bandidagem está solta. E um bando, né, um bando de gaiato, cheio de saúde, sabe, cheio de vida, em vez de ganhar a vida honestamente, fazem esse tipo de patifaria contra... E eles estão cada vez mais ousados, viu, Paulo França? Daqui a pouco a gente vai mostrar uma matéria em que os bandidos, os bandidos roubaram um carro do Ministério do Trabalho. E aí, infelizmente, a polícia conseguiu prendê-los, houve troca de tiros e daqui a pouco a gente vai mostrar essa matéria. Investigadores da Delegacia Especializada de Combate ao Tráfico de Drogas prenderam ontem um traficante no Novo Reino, na Zona Leste. E outro, na Cidade Nova. Este último era foragido do Instituto Prisional Anísio Jobim. Com ele foram encontrados cerca de 5 quilos de pasta base de cocaína. Vem comigo, Breno, confira. O Wilson, o primeiro flagrante de ontem para hoje, aqui na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, foi efetuada pela equipe Coruja. É o Júnior Isídio da Silva, de 23 anos, que foi preso no bairro Novo Reino 2, na rua Itu. A informação que chegou é de que ele estava vendendo droga. Chegando lá, ele foi preso em flagrante e também foi detido o usuário que estava na hora tentando comprar a droga. No caso, o usuário foi ouvido e liberado e ele confessou realmente que já vendia há dois meses. É isso porque você ficou desempregado, é, Júnior? É. Ele acabou de assinar o livro, né, vai fazer corpo de delito e identificação e, em seguida, cadeia pública. O outro caso se trata da prisão que foi efetuada pela equipe Atila 2, aqui da Especializada Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Se trata de William Johnny Ribeiro Braga, de 25 anos, conhecido como Johnny. Ele está foragido da Anísio Jobim há um ano e três meses. Agora, gente, olha o que foi apreendido com ele. Aproximadamente 5 quilos de droga, né, pasta base de cocaína, sendo que 2 quilos ainda não foram bolados. No caso, não foram feitas a mistura. Então, a quantidade aumenta e aumenta, consequentemente, o lucro do traficante. Como vocês podem ver, vários isqueiros, porque segundo informações da polícia, eles utilizam o metanol, que geralmente tem dentro do isqueiro, para aumentar, que tufa a droga. Vários celulares, muitas joias, dinheiro trocados, balança de precisão. Tudo isso foi apreendido com o Johnny. E uma moto, é uma moto da placa JXD 1868, que era utilizada na comercialização. Ele está sendo enquadrado no crime de tráfico de entorpecentes. E vai voltar para onde, Johnny? Não declara não. Local que você fugiu e não voltou, né? Cadeia pública. É muita droga em circulação, mas parabéns ao trabalho dos agentes lá da DEPRE. A DEPRE que tem dado uma resposta muito rápida à sociedade no que diz respeito ao combate ao entorpecente.